O partido PL elegeu 40 prefeitos nesta eleição e está colocando o nome da prefeita reeleita Belezinha como candidata da FAMEN. Por que o nome sendo colocado, já que o PL faz parte da base do governo e tem outros candidatos também na base do governo? Mas por que o nome da Belezinha? Primeiro eu quero agradecer a vocês por esse espaço, agradecer o nosso partido, o nosso grupo político, liderado pelo nosso líder Josimar, pela nossa líder Netinha, Pastor Gil e que a gente caminhou muito nesse estado para parabenizar todos os 40 prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos nesta eleição. O partido saiu muito grande. Isso não quer dizer que a gente está, vamos fazer um trabalho de acirramento como você vem e frisou que há outras candidaturas, mas depois dessa eleição a gente sabe que as mulheres precisam conquistar esses espaços. A gente viu o tanto que o Maranhão cresceu, tendo sido a primeira vez na história do Maranhão, a nossa presidente Irassema presidindo a Casa Legislativa do Estado, a LEMAS, tem feito um trabalho excepcional. A gente é base do governo, o PL faz parte do bloco do governo. Então o nosso trabalho, o nosso intuito, o nosso grupo político não é em nenhum momento ter confronto, qualquer tipo de arranho com o nosso governador Carlos Brandão, haja visto que ele esteve conosco nessas campanhas eleitorais em alguns municípios, por exemplo, o Chapadinha que ele esteve conosco. É um amigo mais do que aliado, é um amigo da prefeita, é um amigo do deputado, é amigo do deputado do Zimar. E a nossa presidente Irassema é uma aliada em vários municípios que a gente teve. É normal da democracia que apareça aí vários candidatos, e isso é muito importante, mas eu faço a defesa, como fiz na eleição da nossa presidente Irassema, que era a vez das mulheres, também nesses órgãos é importante. Eu acho que o empoderamento da mulher à frente desses órgãos são de extrema importância para o Estado, enriquece mais, impulsiona mais que as mulheres possam ter mais vezes para poder fomentar essas políticas públicas voltadas para o Estado. E a nossa prefeita Belezinha, ela vem já no seu segundo mandato, reeleita para o terceiro mandato, nós tivemos o mandato de 13 a 16, e aí 20 para cá, e isso é muito importante. São 80% dos votos valem da cidade, fazendo os 17 vereadores, são os 17 escadeiros que tem lá na Câmara de Vereadores, todos eleitos da nossa coligação. E eu vejo com toda a experiência que a nossa prefeita tem, e eu fico muito vislangeado de saber que a PL enxergou nela esse momento de representar o partido, de representar as mulheres do Maranhão, nada contra os candidatos homens que estão aí concorrendo às eleições. Eu acho que para a eleição da família ainda está faltando aí mais de dois meses ainda, agora que passaram as eleições, ainda vamos ter sido um turno em cidade do Maranhão como imperatriz, e a gente sabe que só depois da diplomação é que vai se estar trabalhando, é lógico que cada um que está candidato vai trabalhar buscando a coalizão entre os partidos, nós sabemos que tem partidos que fez, como nós sabemos aí que o MDB fez 37 prefeitos, o PDT fez 18 prefeitos, nós temos aí o PP que também fez 30 prefeitos, então assim, partido que cresceram muito nessas eleições, e é lógico que vão buscar os seus espaços, e a gente está aqui trabalhando, fazendo o nosso papel, que é de fato de direito, que é fazer a articulação entre esse momento que estão vivendo, como eu fiz nos municípios, agora estou fazendo aqui junto a esse pleito da FAMEN, eu acho que a FAMEN enriquece muito, sendo gerida pela prefeita Belezinha, por todo o conhecimento que ela tem, por todo o diálogo, pelo apoio partidário que tem, e o que a gente vai buscar é uma coalizão, mas isso também não quer dizer que a gente não vai sentar na mesa para conversar, aí uma briga com o governador, com a presidenta da Assembleia, longe disso, nós somos aliados, nós temos maturidade para entender isso, e o importante para o Maranhão é que a gente possa ter essas alianças fortes, e que venha somar para a entidade, futuramente, a partir de 2025, alguém que tenha um perfil, primeiro, para empoderar as mulheres, segundo, que tenha esse perfil de gestão, e ao mesmo tempo, que tenha esse partido tão grande, liderado pelo nosso deputado federal, José Mário Maranhãozinho, que é de se tirar o chapéu, por toda a articulação que ele tem feito, junto com a nossa presidente mulher do estado do Maranhão do PL, deputada, nossa deputada federal, Detinha, que é que está coordenando esta campanha da nossa prefeita Belezinha em direção à FAMEN. Nós vamos sentar com todos os partidos e vamos buscar essa coalizão junto nesse processo eleitoral que assim vai vir.